David... Boa, mano! É pra não jogar, tu fala, rapaz. Parece que aí eu desliga o videogame. É melhor desligar essa porra aí. Porra, chega aí e bota pra fuder, velho. Eu sou uma fita dele agora. Nossa, agora é o Becker. Agora vai, mano. Caralho, de novo, velho. De novo, a mesma coisa, velho. Porra, tem condições não. Sinceramente, velho. Sinceramente mesmo. Tem condições não, meu irmão. Vai se fuder. Que porra é essa? É uma desgraça, velho. É pra tomar no cu. Quando é pra tomar no cu, o joga, ele sabe fazer o cara tomar no cu. Ele sabe.